Fala aí pessoal e aí bem-vindos ao canal aí vamos continuar aí fazendo um box aí dos produtos aí da Alibaba e comprar direto da fábrica aí vamos continuar vendo aí a qualidade dos produtos aí se tem alguma diferença para as outras lojas aí tá o link lá para loja da Alibaba vai tá aí na descrição e umas perguntas aí que fizeram do vídeo anterior sobre Alibaba sobre o contato lá que eu deixei tá é direto com atendimento lá da da fábrica da China tá aí vocês podem usar o Google tradutor que é bem bem tranquilo aí para poder tá interagindo com o pessoal lá e tirar todas as dúvidas e e vejam lá os produtos que eles que eles têm tá é tem tem Instagram também bom então é bem tranquilo tá já atendem atendem rápido respondem tanto no no WhatsApp quanto o Instagram também tá mas aí a maioria do contato tem que ser na madrugada né que é o dia lá mas então vamos amanhã o que interessa aí que é eu vou ver um box aí ver se relógio aqui DW11 que é um eu não posso dizer uma cópia né porque se vocês não sabem essa loja é comer serbono é lenfo todas essas lojas aí na realidade ela não fabricam relógio tá elas compram da das fábricas e e personalizam né personaliza caixa outros personalizam outface outros personalizam logos né além da caixa a dar a impressão que são fabricantes mas não são por isso que tem é muito relógio igual e o nome diferente alterando algumas coisas isso aqui é o DW11 que é digamos assim é equivalente ao P8 Plus aí famosa aí do da colme aí vamos dar uma olhada aqui e a onde é aqui que a caixa é bem tá bem feita tá aqui ó caixa colorida aqui ó bem tem aqui o QR code aqui o app tá caixa aí de um bom material muito bom aí para quem quiser revender tá tá bem 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 legal bem legal mesmo a caixa aqui a apresentação pulseira aí pulseira que é de de pino né é de encaixe feito nos últimos relógios aí da maioria né mas estilo é pote aí que é de encaixe e ainda não tem um carregamento wireless e o cabinho e o manual aqui é da trabalho para tirar e o manual aqui em chinês e o manual aí também em português isso é bem importante aí bem legal para quem for que tiver interesse em revender aí que é ter o manual e o manual em português aí já é um diferencial né que os outros manuais aí normalmente vem vem aí vem aí em russo vem aí em russo chinês estando aqui tudo aqui ó carregar os cuidados os recursos bem bom gostei bom gostei o manual muito muito bom aqui para o relógio aqui para o relógio aqui para o relógio proteção aqui e aí e aí três três quatro cinco aí então aí ó já sabemos é que ele pega assim quatro face é bem os quatro sensores aqui aqui o sensor vermelho né ó dá uma precisão maior é uma qualidade maior os esportes bastante opção aí ó e aí o botão aqui lateral não é funcional tá legal aqui ó tem os esportes aqui esté e aí em dó e aí e aí e aí e aí e aí Sono, data. Olha, a vibrante aqui também. Vamos ver o que mais tem aqui. Tronômetro. Mensagem, notificação. Contagem regressiva. Tem bastante gente que gosta dessa função. Música. Aumenta o volume, baixa, dá o play na música e passa a música. Ele não tem memória para você guardar a música nele. Calculadora. Bem legal. O pessoal aí gosta bastante de calculadora. Sempre perguntam se tem calculadora. Será que é para tentar colar na prova do ENEM ou nas outras provas? Aqui a temperatura também. Aí o pessoal gosta bastante dessa... Saber a previsão do tempo. Sempre perguntam também dessa função. No setup, dá o brilho na tela. Tempo, tá? Para a tela ficar ligada. Não tem opção de ficar ligado direto. Então... Essa funçãozinha aqui é para girar o pulso. Ele acender ou não. Pode desativar ou não. O modo aqui não perturbe. A noite para economizar bateria também. Não quiser receber mensagens, né? Está no... Interessante. Som e vibração. Linguagem. Conectar, né? Telephone. Password. Restaurar de fábrica. Desligar e reiniciar. Escolher aí o passwordzinho para deixar ele bloqueado. Bem... Isso é bom também. Função que sempre o pessoal pergunta. Também aí você não fica... Qualquer lugar que encostar ele fica ligando, né? Tem... Tem aí o password. QR Code. Vamos achar o aplicativo. Mas tem na caixa também. O aplicativo é... Afit Pro. Inglês, francês, espanhol, português. Italiano. Aí tem... Tem aí bastante opção. Bastante opção aí. Vamos lá, né? Colocar aqui no... Português aqui. Bem... Tradução boa, tá? Tradução aí bem legal. Não... Tá aquele português de... De Portugal, não. Aí... Vamos lá... Ação em vibração. Então... Pode receber as ligações nele também. Realizar ligações. o que que faltou realmente é que o botão aqui que ele não não é funcional né mas isso aí que ficou ficou faltando aí mas de resto ela é bem bem completa aí o sensor funciona acende né todos aqui os leds aqui ele tem uma proteção aqui também então quer dizer não vai ser fácil de arranhar ou estragar tá o case de metal aqui e atrás o sensor é normal né aquele plástico né bom para quem quem soa não tem muito muito problema né que tem alguns aí que quando a pessoa soa ele começa a descascar e as configurações rápidas o telefone na tela bloqueada e aí bloqueia aí sem senha também tá bloqueado vai para voltar tem que apertar aí eu segurar o botão aí por três segundos e é bom que quem não gosta de senha né não precisa decorar a senha nem nada já vai direto para as configurações o menuzinho aí bem legal mensagem que eu usar de face é isso aí galera se é o dw11 aí é simples aí mas bem bem legal quem quiser revender e comprar direto da fábrica e tal os links aí na descrição tá quem puder aí se inscrever e curtir aí e valeu galera até a próxima e abraço